Como forma de orientar e monitorar o trânsito nesta semana de volta às aulas, a Prefeitura de Santo André iniciou a operação Hora de Voltar às Aulas. Confira aqui na reportagem da Isabel Rufino. Com o objetivo de monitorar e orientar motoristas de carros particulares, condutores de vans escolares e pedestres quanto à segurança no trânsito, a Prefeitura de Santo André lançou a operação Volta às Aulas. Serão feitas abordagens para distribuição de material educativo, instalação de faixas informativas e orientação às equipes gestoras das instituições de ensino. A ação será intensificada por um período de 15 dias, se estendendo regularmente ao longo do ano letivo. Vale lembrar que os motoristas não devem parar em fila dupla e sobre a faixa de pedestres. Além disso, devem respeitar as vagas destinadas a idosos e pessoas com deficiência e também as destinadas aos transportadores escolares. E olha só, o embarque e o desembarque devem ser feitos pelo lado da calçada.